Vai começar agora o bloco oferta de Natal. Olha, é uma oferta melhor do que a outra. Carro pra deixar você linda e lindo, a sua casa também. Com certeza você vai aproveitar. E a melhor campanha de Natal é claro que aqui na TV Gazeta. Confira agora, é uma melhor que a outra. Óticas Digimax participando da nossa super oferta aqui de Natal. Então aproveita. Aqui você já sabe, você só paga as lentes porque a armação é presente. São mais de mil armações masculina, feminina e infantil. Lentes a partir de R$ 149,90. E a armação é grátis. E claro que na nossa campanha de Natal não pode ficar de fora um mercadão natural. Por quê? Quer montar a sua ceia de final de ano? Aqui tem uma variedade de produtos vendidos a granel, tudo fresquinho. Ó, frutas cristalizadas, ameixas, castanhas, nozes e tudo com o melhor preço e a melhor qualidade. Aproveite. Oferta de Natal. Como é gostoso chegar com uma oferta melhor do que a outra. Eu tenho uma super dica. Piccoli Premier. Frete grátis, ponto entregue. Uma mesa como essa, ótimo pra alugar, que é menor, ganha espaço. Doze de R$ 129,00 na promoção. Uma pronta entrega. Aproveite na Piccoli Premier. Oferta especial de Natal aqui na Baipac. Olha só essa caixa com 50 unidades de máscara descartável tripla. Dá em nove em só R$ 9,90. Seja um seguidor Baipac e você vai pagar apenas R$ 8,99. É mês de Natal. Aqui na Baipac tem muito mais. Gostou das ofertas, né? E olha, só lembrando que no próximo bloco tem muitas outras. Sempre uma novidade pra você aqui com as melhores ofertas. Se eu fosse você, eu ficava ligado na programação inteira. Em todos os programas tem o bloco ofertas de Natal. Imperdível. A melhor campanha na TV Gazeta. A melhor campanha na TV Gazeta.